Tenho cuidado da rincuia, não dá mesmo para parar Nada dá mesmo pra controlar, controlar Teu é controlar, controlar, teu é controlar Nada dá mesmo pra controlar, controlar, controlar E me mostro do que eu sei tão te agradar Se o primeiro amor vai ser alucinar Mas a vida é que eu tenho, contada no teu mar Não sei como eu posso duvidar Sabes que eu gosto do jeito, do jeito, do jeito, do jeito E tem que me pegar, não tem nada, não tem nada 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 Mas a vida é o primeiro amor vai ser sacred E tem que me conduz, não dá mesmo para Eu sinto do jeito, é leaking no teu mar E tem que me pegar, não tem nada Não tem nada, não tem nada Mas o primeiro amor vai ser alucinar E tem que me pegar, não tem nada E a perna, e a massa, e mim a sincrona Para a posta, não consigo me controlar Tem cuidado com a rica, não dá mesmo para o pai Não dá mesmo para o pai, não dá mesmo para o pai Controla, eu é controla, controla, eu é controla Não dá mesmo para o pai, controla, controla, controla Não dá mesmo para o pai, controla, controla E a massa, e mim a sincrona, eu é controla Não consigo me controlar, tem cuidado com a rica Não dá mesmo para o pai, não dá mesmo para o pai Não dá mesmo para o pai, controla, controla, eu é controla Controla, controla, eu é controla, controla, controla Controla, 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 controla Eu é controla, 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 eu é controla E aí E aí E aí E aí E aí E aí